Amém, né? Eu tô... Eu tô convidando todo mundo para... Eu quero que todo mundo... É... A de suas bíblias em... Em... Capítulo 11? Capítulo 11? Põe aí as suas bíblias. Capítulo 11. Amém. Todo mundo já achou? Então. Eu vou convidar... Eu vou convidar... Todo mundo para... Receber uma... Uma oração... Nas cabeças, Pai. Amém. Põe a mão nas cabeças. A doce. Amém. Deus... Deus está em oração. Todo... Põe a mão da sua cabeça. Depois... Põe a sua mãe no coração. Sente a falta. A falta. Sente a falta. A falta. Tchau, tchau Tchau, tchau